É o que a letra do papel não pode descrever Não dá pra imaginar Não dá pra comparar O seu grande poder Sabe o que ele faz? Ele faz o que ele quer Quem pede? Soberano e forte até o infinito Ganha a luta sem lutar Vence a luta e faz cansar teu inimigo Diga pra mim quem ele é Deus de vida Jeová Jeová O que ele faz? Hoje é aqui, é aqui, é aqui, é aqui Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda mensagem Faz a nuvem descer E se ele sobrar Mas o inferno explodir Ele sempre resolve Sem ter reunião O seu braço é capaz Esse é o Deus E se ele sobrar Esse Deus está aqui esta noite O que você tem pedido? Ele está aqui pra resolver Ele faz o que ele quer Ah, eu vou repetir de novo Porque eu acho que teve gente que não entendeu ainda Ele está mandando um recado pra você aqui, escuta Ele faz o que ele quer Soberano e forte até o infinito Que Deus é esse? Oh, glória Ganha a luta sem lutar Tá entendendo? Vence a luta e faz cansar teu inimigo Cante, adora ele Oh, Deus divina Essa adoração é pra ti, Jesus Oh, vai mudar A tua história É aqui, 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 aqui Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Faz a nuvem descer E se ele sobrar Ele sempre resolve Pega o homem sem Deus Oh, o seu braço é capaz Esse é o Deus Esse é o teu Deus Esse é o teu Deus E ele é sem estar aqui esta noite Meu irmão Oh, o seu braço é um Oh, o seu braço é um Oh, o meu amor Ele é muito feliz Obrigado.